Alguns meses atrás, além de estar trabalhando aqui no canal, eu comecei a pensar sobre o meu futuro. Então, eu decidi iniciar um projeto completamente novo em minha vida. Um canal de animações. Isso era um projeto audacioso para um jovem que ainda estava crescendo em seu canalzinho de jogos. E na época, tudo parecia estar indo bem. Mas não foi bem isso o que aconteceu. Fala aí gente, mais um vídeo. E esse vídeo não vai ser exclusivamente sobre jogos como de costume aqui no canal. Mas eu vou compartilhar com vocês uma experiência que indiretamente envolvia o canal. Nunca escondi o meu desejo de ser um cineasta. E a prova disso é que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Então, eu me deparei com uma oportunidade de começar a investir em animações. E eu vou contar para vocês essa história muito bem detalhada. Como disse no início desse vídeo, eu estava pensando sobre o meu futuro. Sobre ser um cineasta. E eu estava literalmente sonhando acordado. Mas eu não tinha planejado nada sobre isso ainda. Entretanto, num dia comum, eu estava usando o Instagram. E eu encontrei um nome que me chamou muita atenção. E esse nome era Arte Baviella. Esse nome ficou gravado em minha mente. E eu comecei a seguir aquela pequena conta que ainda não tinha nem os seus primeiros 100 seguidores. E os dias foram se passando normalmente, exceto pelo fato de uma ideia palpitante estar em minha mente. Que tal uma parceria, Tiago? Que tal uma parceria? Então, eu decidi agir. Entrei em contato com aquela conta. E foi aí que eu conheci a Evaneide. Eu escolhi esse nome cômico pra não revelar o nome da pessoa real. Juntos, eu e a Evaneide, começamos a trabalhar nesse projeto. Ela tinha muitos contatos e recrutou alguns desenhistas para esse novo projeto. E nós até criamos um grupo no WhatsApp. Ela tinha um grande talento e desenhava muito e muito bem. E eu só tinha um sonho e sabia editar bem pouco alguns vídeos. E nós fomos avançando e desafiando alguns desenhistas a criarem desenhos pra nossa conta. No Instagram, o foco era as fotos. E o primeiro desafio que foi lançado era sobre a era medieval. Todos os desenhistas deveriam criar seus desenhos. E nós postaríamos cada um deles na nossa conta do Instagram. E eu criei até um canal no YouTube focado nas futuras animações. Mas de uma semana pra outra, esse projeto tinha acabado. O desafio lançado não foi realizado pela grande parte dos desenhistas. E eu até criei um vídeo de anúncio. Mas foi em vão. Tudo em vão. A Evaneide já estava cansada de investir nesse projeto. E é importante citar que o projeto já existia bem antes da minha participação. E então, tudo simplesmente acabou. Ela desistiu, mesmo com a minha insistência em continuar com esse projeto. Após o término do Paviella, eu fiquei realmente muito triste. Lógico que eu tive grande participação no fim desse projeto. Mas eu consegui superar a decepção. Mas o sonho acabou? Claro que não! Eu ainda tenho o desejo de produzir um canal animado. E isso no futuro. Atualmente eu tenho dado um foco maior nos projetos. Principalmente no arte e gameplay. E em segundo lugar, na literatura. E um spoiler pra todos é que em breve eu vou lançar meu primeiro livro. Mas eu não vou dar muitos detalhes neste vídeo. O canal que eu criei pra esse projeto ainda existe. E muito em breve eu tenho planejado em ainda usá-lo. E começar esse grande sonho de ter um canal animado. Então eu agradeço sinceramente a todos que me ouviram até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.